Oi pessoal, direto aqui de Mar Grande, eu vou mostrar pra vocês aqui o aeródromo de drone. Aqui eu enxergando ele, eu encostando. Já tô operando aqui em Mar Grande, Vela Cruz, né? E aqui já vem mais uma entrega, ó. Vou explicar pra vocês aqui como é que funciona esse processo aqui, viu? Vê se ele pausar aqui. Se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva, comente e compartilhe. E aí vai trazer mais uma entrega aí, ó. O processo é em tempo real aqui, ó, pra vocês, viu? E aí vem o solo. Vou mostrar pra vocês aí, né? Bom, essa é a vergonha, esse aqui é um aeródromo aqui de Mar Grande, pessoal. Então, explicando melhor pra vocês aí, né, esse drone aqui, essa empresa da Speedbid, ela faz trajeto com o contrato, né. Ela faz esses trajetos aí por meio de contratos, né, de empresas aí, né. Qualquer empresa aí pode fazer os contratos com eles, pode fazer entrega de documento aqui da ilha. De Itaparenca pra Salvador, né, ou de Salvador pra aqui pra ilha, né, vice-versa. Então, como é que funciona? Esse aqui, ele tem uma base lá na Pituba e no Rio Vermelho, né. Isso é uma base onde fica o aerodrome desse aqui, né, onde é feito toda a parte das entregas aí, os pegos. Então, no momento, né, eles fazem essa... Eles fazem esse trajeto aí pra empresa IGTN, né, que é uma empresa distribuidora da Shopee e da Shein, né. Então, se você comprar qualquer coisa da Shopee e da Shein, né, ele vem de Salvador, né, onde tem uma base lá, de depósito, da IGTN pra cá pra ilha, né. Isso é uma divergência. São seios de sensores de câmara, né, que fazem trajeto aí em dez minutos de Salvador pra ilha. E aí é pra Salvador, né, se pode ver, né. Você é um joguinho, né. Você é um joguinho. E agora ele faz o trajeto de repouso pra Salvador, pra você morrer em algum lugar. E aí é um joguinho. E aí é um joguinho. E aí é um joguinho. Da Shopee e da Shein, que vai chegando aqui na Rina, né. Então, espera aí que vocês tenham gostado. Ele não faz entrega pra pessoas físicas, né, somente pra pessoas de contratos jurídicos. Então, não é bem assim. Você chega aqui e traz qualquer... Qualquer encomenda aqui, né, e mandar pra Salvador, né, desse jeito. É somente por meio de contratos de empresa, né. Então, se fazendo aí uma notícia que tava rolando aí, né. Eu espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau. Até a próxima.